Aproveitar que hoje a gente tem dois economistas aqui no programa, Rodrigo Constantino e Renata Barreto, porque a gente teve mais uma semana com números ruins na economia. O governo fechou o mês de julho com um déficit de quase 36 bilhões de reais nas contas públicas. O resultado é o segundo pior para o mês desde o início da série histórica em 1997. E aí, para ampliar a arrecadação, o governo Lula tenta o quê? Impor novas taxações, é a sanha arrecadadora total, no último grau. E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Teved, Dilmou, ao tentar explicar como pretende atingir a meta de déficit zero em 2024. As despesas contratadas são X, amanhã vocês saberão quais são. As receitas que eu já tenho seguras, mas as receitas que estão...